Essa é a grande certeza que a Igreja de Cristo tem em sua peregrinação. Ainda que como um barco venhamos a ser agitados pela tempestade e pela aflição da nossa vida. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se lancem ao mar, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do altíssimo. Ainda que os homens sanguinários, como nós temos visto, ultimamente, ainda que os homens sanguinários se levantem contra a Igreja de Cristo, ainda que as nossas aflições nos cerquem, há um rio, e esse rio não foi ferido pela vara de arão e tornou-se sangue, mas há um rio que foi ferido pelo sangue de Cristo. Há um rio que foi ferido pelo sangue de Cristo. E esse rio não apenas alegra a morada, a cidade de Deus, o santuário do altíssimo mais alegra o coração de sua noiva. Porque este rio que está manchado pelo sangue de Cristo desemboca na cruz do Calvário e nos dá a garantia e nos dá a promessa de que, ainda que venhamos a perder bens, prazeres, família, ainda que a morte, enfim, chegue, com Ele nós reinaremos. Com Ele nós reinaremos. Várias são as vozes da nossa sociedade que nos cercam e nos incitam a crer e tomar decisões erradas, decisões que estão aquém da Palavra do nosso Deus. diariamente os valores da sociedade caída estão sendo expostos diante de nós. E daí você olha para a educação, por exemplo, e vê uma educação totalmente humanista, voltada e centrada no homem, onde o homem é o centro de todas as coisas e se há algum mal, esse mal não habita nele, mas na sociedade que o corrompe. Daí você olha para a doutrina ou o ensinamento do feminismo, o ensinamento diabólico e satânico que tem permeado e tem entrado solteiramente na igreja do Senhor. Daí você percebe alguns crentes dizendo que as mulheres não irão se submeter aos seus maridos ou seus maridos não irão se sacrificar por sua esposa. Você percebe o pensamento de alguns dizendo que filho é uma maldição. Vocês percebem alguns afirmando de que constituir família é algo irracional nos séculos atuais. E aos poucos a igreja de Cristo vai dando ouvido e vai dando crédito ao que o mundo tem a dizer e não aquilo que Cristo revela em sua palavra. Tudo isso porque nós não queremos ter a atenção do nosso umbigo diminuída para se preocupar com alguém porque nós não queremos que a nossa carreira vá de ralo abaixo porque nós não queremos dedicar integralmente a uma criança. Tudo isso porque nós damos crédito ao mundo. E a pergunta que surge é a quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo? Enquanto alguns afirmam que ter filho é uma maldição outros a olharem para o seu passado com lágrimas dizem se eu pudesse votar no tempo eu teria mais filhos. Talvez você pense que ter filho ou casar-se é apenas uma opção que cada um deve tomar e não um mandamento de deixar o homem pai e mãe torne-se uma só carne e constituar uma família. Talvez você pense que ter filho não seja uma consequência natural do casamento porque você prefere dar crédito ao que o mundo tem a dizer do que a Cristo diz à sua igreja por meio de sua palavra.